Música Pessoal, o prefeito João Doria tem recebido muitas críticas por estar apagando as pichações E por estar deixando a cidade triste, cinza, acabando com a arte E agora, acabou de ser detido um rapaz que estava jogando cascas de ovo com tinta No monumento da Praça da Sé E ele, quando foi detido, disse que estava numa intervenção artística Que estava fazendo um protesto contra o prefeito João Doria E esse cara era Pedro do Amaral Souza Filho de José Stanislau do Amaral Souza, neto, diretor do Instituto Rio Branco Ou seja, eles sempre dizem que essas pichações são expressões de arte, de cultura, da periferia e tal Mas na verdade, quem é que estava lá hoje vandalizando o monumento público Era um playboy Era um cara que simplesmente, um socialista de iPhone Que simplesmente não tinha mais o que fazer Que está supostamente revoltado com essa situação da cidade Que está sendo limpa, olha só que absurdo onde já se viu O prefeito limpar pichações, o prefeito limpar intervenções artísticas Feitas de maneira absolutamente ilegal E ele foi lá e simplesmente, pá, vou jogar umas cascas de ovo aqui nesse monumento Que inclusive é um monumento religioso Então todo esse discurso da imprensa Essa implicância da imprensa com o Doria Simplesmente por ele estar pagando pichações Não passa de choro, de esperneio Porque eles sabem que não tem mais nenhuma margem Para criticar o prefeito Só tem essa ação que eles dizem que está indo contra a arte Sendo que eles consideram pichação arte Eles consideram crime arte E aí ainda justificam dizendo que é uma coisa higienista contra os pobres Que quer acabar com a expressão de arte dos pobres Mas na verdade o que a gente está vendo aqui Tanto nas eleições aqui com o João Doria ganhando no primeiro turno Sendo bem votado nas áreas mais pobres E o Haddad, por outro lado, sendo bem votado nas áreas mais ricas O que a gente está vendo agora é justamente isso As elites incomodadas com pichações sendo apagadas E as próprias elites pichando E jogando casca de ovo com tim E tem monumento religioso Então essa gente precisa criar vergonha na cara É óbvio que se tiver críticas válidas de ser feitas Elas vão ser feitas Inclusive por nós aqui da MBL Ao prefeito João Doria Agora, ficar falando que acabar com pichação É acabar com expressão artística da periferia Enquanto isso ficar mandando playboy Para vandalizar monumento público Aí, pelo amor de Deus Aí vocês precisam criar um pouco de vergonha na cara Vocês precisam ter um pouco de noção Porque isso, isso aqui não é arte Isso aqui é vandalismo Isso aqui é crime E isso tem de ser apagado E vai ser apagado sim Portanto, parem de chorar Simplesmente porque o Doria não é do partido que vocês gostam Não é da ideologia que vocês gostam Aceitem a derrota Aceitem que vocês não têm nenhuma margem Por enquanto, para criticar o prefeito E parem de ficar usando monumento público E pichação de passatempo de playboy E aí Legenda Adriana Zanotto